Fala minha tropa, galera, tô com essa parada aqui, é confidencial, o maior contato da minha vida, eu tô aqui em São Paulo, aguarda aí essa semana que vai vir bomba, viu? Eu tenho isso pra dizer, receba, graças a Deus, pra ir em homenagem a vocês todos aí, daquele jeito, maior contato da história do cara da luva de prendeiro, receba. Fala minha tropa, graças a Deus, tô viajando pra Europa, pai e mãe aqui, daquele jeito, graças a Deus, pai, pra Europa, dessa vez, pai, e manhã vai, convite da La Liga, La Liga, né, magnífica, sensacional, graças a Deus, pai, é a tropa, partiu a Europa, pesado, valeu La Liga, tá ligado, né, pesado, magnífico, graças a Deus, pai, nome do pai de Filipe Santo, receba. Eu paro no país, obrigado, meu Deus! Receba, 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 receba! E aí, é o quê? É o quê? É o que é o melhor que o Neymar, que o Messi e o Cristiano Ronaldo. Aí, é, é o melhor do mundo, pai. É o melhor do mundo, pai! É a luva de padrone. A sério? Ele é a luva de padrone! Sireba! É isso, irmão? E por que eu comprei? Obrigada. Graças a Deus, pai. Você é o melhor do mundo, pai. Fala a verdade. Você que é o melhor do mundo. Você é o melhor do mundo. Não existe, não existe. Não existe. Não existe. Graças a Deus, pai. É a troca. É um fenômeno. Aí, o cara dizendo já era, né, pai? Não tem jeito, pai. Do filho do Espírito Santo. Amém. Descansar com o cara não é de ferro, né, pai? O joelho desse. Descansar com o cara não é de ferro, né, pai? O cara não é de ferro, né, pai? É. Abrindo os portais com a Nova X. Receba a melhor do mundo. Fala a minha tropa. Olha o Williá, a melhor bola do mundo. Se liga. Nem três goleiros conseguem pegar. Receba. Receba. Graças a Deus, pai. Melhor do mundo. É o cara da luta de perder. Olha o Williá. É a melhor bola do mundo. É rápida demais. Olha lá. Os três goleiros tudo no chão lá. Receba. Graças a Deus, pai. Você é o melhor do mundo, pai. Fala a verdade. Você é você que é o melhor do mundo. Quem é o melhor do mundo? Você é o melhor do mundo. Não existe, não. Não existe. Não existe. Não existe. O cara dizendo já era, né, pai? Não tem jeito, pai. Do que o Espírito Santo... Amém. Descansar com o caranel de ferro, né, pai? O mundo desse... O cara não é caranel de ferro, né, pai? O cara não é caranel de ferro, né, pai? O que contou? O que contou, pai? Marinha, que mais? Isso aí, o que? Eu agradeço a Deus, pai. Receba, caralho. Receba. Aí, aí. Aqui não, porque Receba nos colocamos a um lado. Recebo a um lado, mais a um lado, vale? Aí, aí, aí. Eu vou... Pra asmas para eba, por favor. Receba. Receba, caralho. Obrigado, Adriana. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Receba. Receba, caralho. Can you say? Un saludo para... Receba, caralho. Receba. Receba, caralho. Ha, ha, ha. Outro vídeo. Vale um minuto. Receba. Receba, caralho. Ha, ha! A, ha! Melhor do mundo, pai. Receba, graças a Deus, pai. Paralho, que o Ronaldo Fernando tá aqui em Vaiado Rio. Vim aqui caçar ele. Receba, graças a Deus. E aí, pai? O Ronaldo Fernando tá aí, tá? O Ronaldo Fernando tá aí? Ah, eu não entendo o que está... Receba, cara. Vai jogar hoje, viu? Vai jogar? Quem joga é nós, vai se jogar. Não, eu não faço. Não, eu não faço. Ah, caraca! Sim! Obrigado, meu Deus! Eu sou o melhor do mundo mesmo! Todo mundo é gente que faz igual, faz igual! Eu sou desaguar, viu, caraca! Pronto! Daquele jeito eu sou o melhor do mundo, bate o peito. Eis que nem é melhor do mundo mesmo, não faz nada. E aí, faz igual, caraca! E aí, faz igual, caraca! aaaah!! aaaaaaaah!!! Obrigado meu Deus! Eu amo do mundo, Sim! que parado! Obrigado meu Deus! receba graças a Deus pai cara da luva de empreendedor o melhor do mundo magnífico sensacional graças a Deus receba vamos ter fé em Deus que não chega lá primeiramente receba oi pai encosta a câmera oi pai receba graças a Deus pai eu sou o melhor do mundo ninguém domina a bola igual eu sei o que beijei ela em beijei ela e ela veio oi gente pode encostar minha câmera ó vem cá mano aqui ó e aí Gabigol do Papo tamo junto graças a Deus pai o melhor do mundo graças a Deus maluco do pedaço e aí eu sou quebravo e quebrador de moda não pai ó como é que ele veio pro rolê fala fala minha tropa galera todo mundo tá pensando que eu fui hackeado aí eu não fui hackeado não porque eu apaguei os vídeos mesmo eu parei mesmo galera viver minha vida normal aí sossegado daquele jeito e a equipe que eu tô são os melhores do mundo tudo gente boa faz parte da minha família mas essa foi uma decisão minha mesmo de parar e as marcas que eu tô aí eu vou concluir os trabalhos que eu que eu fechei eu vou trabalhar concluir os trabalhos que eu fechei com as marcas aí mas depois disso aí eu não vou fazer vídeo mais não tá ligado né é nós daquele jeito mas pode deixar tá só o ouro e receba graças a Deus pai valeu galera é nós sempre receba nunca se esqueça do receba se caraca graças a Deus pai o nome do pai do filho amém valeu minha tropa tá ligado nós somos brasileiros os brasileiros são os melhores do mundo caraca vai 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 eu vou de 0 a 10 o quanto você se acha atraente um milhão novecentos e noventa e nove trilhões eu sou entranetável que isso mas mas não tá na escala mas eu sou escalável você é escalável que mais é eu sou transável eu sou tudo receba graças a Deus eu sou o melhor do mundo ele já falou um milhão trezentos e eu já esquecia a contagem enfim graças a Deus pai a Deus pai o melhor do mundo todo aqui cheio de papo cheio de papo e não só acha de papo graças a Deus pai sim o nome do pai do filho daquele jeito descansado descansado é obrigado meu Deus Deus nós somos entorbitos nós somos entorbitos sim receba! receba! obrigado meu Deus! Obrigado.